Se eu contar a vocês o que está acontecendo, vocês não vão acreditar. Vocês se lembram que um dia desse eu falei que minha menstruação tinha descido? Não faz nenhum mês. Simplesmente ela desreluou toda e desceu de novo. Está fortíssima, estou com dor de cabeça. Já estou zonza aqui e nem estou acreditando. Esse dia eu estava estressadíssima e eu fico me perguntando o porquê de tanto estresse. Aí ela vem para me mostrar e me deixar mais rasa que o chão. Mas sério estou passada porque faz muito pouco tempo que a outra tem descido e ela já desceu. E agora eu vou ter que ver, eu vou marcar a gente também para ir e ver o que eu faço, né? O que foi? Mamãe, olha para a mamãe. Você tem um sorriso mais lindo desse mundo. E aí E aí E aí Obrigado.